Jesus Cristo, o justo, eu e você temos um advogado junto ao Pai, quem é ele? Jesus Cristo, e por que ele pode ser o nosso advogado? Porque ele ascendeu aos céus, porque ele tornou-se agora o nosso intercessor, e assim como aqui no santuário, o pecador dependia do sacerdote para ter o seu pecado perdoado, assim como o sacerdote trabalhava e atuava para salvar o pecador, Cristo está agora nesse exato momento intercedendo por mim e por você no santuário celestial. O pecador queria se aproximar de Deus e não podia. Lá no Santíssimo estava a Arca da Aliança, em cima da Arca Shekna, a presença de Deus. O pecador não podia ir lá, senão ele seria fulminado, mas ele vinha até aqui, até no pátio, e ele se apresentava ao sacerdote, ele sacrificava o animal, o sacerdote pegava o sangue desse animal e ia lá para o santo, e ele, diante da cortina que separava o santo do Santíssimo, ele apresentava o sangue. O sacerdote chegava o mais próximo possível da Arca da Aliança. Ele não podia entrar no Santíssimo, lá só o sumo sacerdote, mas o sacerdote se aproximava do véu, ele ia o mais próximo possível da Arca da Aliança. Para quê? Para representar o pecador. É isso que Cristo faz. Você não pode ir a Deus porque ele é fogo consumidor para o pecador, mas através de Cristo nós vamos à presença do Pai, porque ele é advogado. Você entende a beleza do santuário? Cristo hoje está desenvolvendo um ministério sacerdotal. Ele foi junto ao Pai. E toda vez que eu peco, eu tenho que ir novamente ao santuário. Não o terrestre mais, mas o santuário celestial. Toda vez que você confessa pecados, toda vez que você pede perdão em nome de Cristo, você está indo pela fé ao santuário. É por isso que a palavra de Deus diz, acheguemos-nos com confiança, junto ao trono da graça, para acharmos misericórdia e socorro em ocasião oportuna. É um convite para mim e para você. Por isso, meus amigos, vamos hoje nos lançar aos braços de Cristo, pois só existe uma forma de sermos salvos, através do nosso advogado. Sem ele, estamos condenados. Com ele, estamos salvos. Eternamente salvos. Cintia Alves vai cantar mais uma música para nós agora. E enquanto ela cantar, eu queria que você pensasse, é Cristo teu advogado, você já entregou sua vida a Ele, você já confiou o seu caso a Ele, você tem orado para que Ele pleiteie o seu caso junto ao Pai. Pensa nisso agora, enquanto você ouve essa canção.